Música Olha só, meus amigos, que acompanham aqui os vídeos do Chico Museu, estamos aqui na região de Joaquim Pires, Piauí, portanto sentido Chapada do Lajeiro, depois Vila Marculina, eu não sei onde é, ninguém sabe aqui, mas já perguntamos ali alguém, disseram que era pra cá, perguntei se era longe, a mulher respondeu assim. Mais ou menos. Então, estamos indo aqui, passei nessas paisagens maravilhosas aqui da região de Joaquim Pires, olha só, chegamos aqui no canal balde do Tirado, Aspalha agora é recente, portanto a paisagem maravilhosa, e aqui atrás tem dois passageiros que nem é novidade, olha só quem é. Sou eu, estou aqui passeando hoje, também sábado à tarde passeando, mas essa figura aqui, nada melhor. Tá digníssimo? Digníssimo, tá aqui do lado. Aparece aí digníssimo. Tá bem aqui, veste de mim passeando também, não temos hora pra voltar, né? É não, hoje não temos hora. Tem não, vamos voltar só, é só a noite. E aí quem sabe, se der tempo a gente vai voltar, você vai ver no outro vídeo, se der tempo a gente vai pra um lugar muito conhecido na ilha do Cajueiro aqui, em Joaquim Pires. Não conhece, mas se der certo, vai, vamos lá. Quem sabe jantar um peixe, porque almoço é só de tempo, né? Porque já é quase 4 horas da tarde. Você falou peixe. Peixe. Ah, então, melhor ir. Lamento dizer que aqui ninguém gosta de peixe. Verdade. Olha só, Reginaldo, outra pessoa queim roça aqui e não deu tempo queimar. Não deu tempo queimar não. É uma pena, porque aí já foi o desmatamento e nem queimou, né? Bom, mas aí é questão da natureza, os fenômenos da natureza. Não cuida cedo, papai, porque aí mais cedo fica igual a você. Então, aqui é a região de Joaquim Pires, Piauí. Verdade, tem até um casarão ali na frente. Mesmo, olha só que lindo. Vou gravar ele, gosto muito de gostar dos casarões. Já quase não existe mais, eles são bem pobres. É, a maioria tá reformando, derrubando e fazendo tudo casa moderna. Pois é, ele não sabe o acabamento daquela altura ali. Ali é frio e dentro. Aqui é o bichinho que tem mais abelido do mundo. É balé, juvento, jirico. Tem mais uma, hein, Reginaldo? Baquete. Baquete. O que mais? É um bocadinho aqui. E tem mais nom, poço. Bem muito. O que mais é que a gente quer, não lembra não. Olha só o casarão que é antigo aqui. Tem até uma melancia lá no peito. Mas não cai agora. Não. Olha só, tem uma senhora em frente aí. Tem uma melancia que deu água na boca aqui. Foi bem. Então, nós temos que parar de um lugar pra perguntar se realmente é pra frente. Pois é, você podia também falar a senhora da melancia. Era mesmo. Aí dá a impressão que a gente tá voltando de novo pra Esperantina. Mas não é. Não estamos sentindo aqui. Bem distante. Esse barulho é muita trepilação aqui. Muito bagunca as pedras. No entanto que vamos nós. Vamos lá. Uma hora nós chegamos lá. Uma hora ou depois de uma hora. Mas tudo bem, né? Isso. Olha só. Tá vindo um... Já tem, você já viu a quantidade de tucum que tá... Olha só esse daqui de tucum. Sim. É impressionante a safra de tucum esse ano. Porque tá tudo amarelo. No tempo que nós queríamos defender quilos de tucum, de ficar alegre quando vieram de tucum. Tá sabido? Nós estamos quebrando tucum na pedra. Aí encontraram as balas que faltava curar as pernas da gente. Exatamente. Bala de tucum. Você ainda pegou? Sim, sim. Até demais. Aí hoje é pouca pessoa que tá junto do tucum ainda. Eu vou juntar safra aqui pra fazer leite do tucum. A mãe junta pra botar bargalinha e comer o tucum. É. Olha só. É muito bonito essas paisagens. Muito bonito. Quando a gente não conhece, ainda acha mais bonito. Talvez se eles forem lá pra nós, eles acham mais bonito. Eles vão achar lá. É. Aí como a gente não conhece, é muito bonito. Porque também é muito baixo. É. Porque a região é baixo mesmo. Olha só. Vai fazer um quadro aqui. Por isso que diz, se você tiver a oportunidade de passear, passei. Porque você leva pra casa e tem imagem diferente. Você descontrai, você relaxa. Você se alegra. Com o que é belo. Com o que é belo. Olha esse morro aí como é alto. Essa montanha. E se você tiver a preocupação, você está... Enquanto você presta atenção aqui, você se esquece de tudo que está imaginando. Reginaldo, nós estamos voltando. Reginaldo. Como? Eu tenho pra mim que um pouco nós estamos no jacarela vermelho. Já pensou. Pensar que nós estamos na piqueira da casa da Chandonhinha. Nós estamos voltando. E aqui é uma subida em tato, viu? Deve ser muito bonito lá de cima. Já é bonito. Eu já estou vendo. Olha que subiu. Ai, agora eu tenho medo. Aqui no carro. Não, não. Chandonhinha ficou agarrada. As poltronas achando que a gente ia descer de... Quase perguntei o rapaz ali, mas eu não dei sinal antes. No entanto que nós estamos chegando aqui no lugar. Só não sei o que é o meu nome. Será a Chapada do Lajeiro? Lagedo. Acho que deve ser. Ah, Lagedo. É, Lagedo. Ah, entendi que era Lajeiro. Não, é Chapada do Lajeiro. Não sei o que é Lagedo. Eu não sei. Olha só, nesse momento estamos passando aqui na Vila Flamengo, Tia Miriam. Tia Miriam, olha, Tia Toinha. Olha só a vila aqui. Também não conhecia, só de nome. Muito falado aqui, muito conhecido. É. A Vila Flamengo. Pois, por o que a moça falou, nós vamos chegar lá quarta de noite. É verdade. O caminho é muito bom. E agora aqui é duas estradas, vai pra onde? Pois é, só de... Agora nós estamos pegados aqui. Eu prefiro pegar a esquerda, que parece que eu já vim de lá. Não, não vim. Olha só a vila que segue pra lá. É, a Vila... A Vila Lajeiro é pra cá, é? E Marculino também, né? Ah, tá. Obrigado. A dona Maria diz que eu barrei na casa. Aqui é uma igreja da Assembleia de Deus, muito bonita. Pra mim, que é outra vez que eu vim, que eu vim lá pela Boviscarão, acho que não, só parece. É. Agora vamos sentindo o chapado do Lajeiro. Depois, né, de pisc... Mas, sei lá, de pisc... Eu já andei de pisc... Mas a gente ia pôr no Joaquim Pires. Sei, sei. Ah, e é outro negócio, parece um buraco. Olha só como é... Meu Deus do céu, como é que é... Lara subindo, né? Quase não subiu. E aqui é 10 sede. Tira o pé do freio, não? Não, não. Olha a paisagem lá na frente, como é bonito. Bonito, tudo bem. Mas também se vim a gravar aqui no meio de outubro, novembro, nem parece. Porque fica tão verde. Não sei. E agora a gente é demais. E aqui é uma região que a pessoa gosta de criar gado, muito gado mesmo. Como é a região baixa, né, Tia Miriam? E tudo solta, né? Tudo solta. Tia Miriam. Tia Miriam. Pois é, estou lembrando só de Tia Miriam. A primeira coisa que falou da Andréa, que ela está fazendo decisão para fazer a cirurgia. Enfim, a gente fica pensando. Não tem nada, não. Pode continuar sem a Tia Miriam. Aqui é eu, bem. É, exato. E tudo solta, né, Ricardinha Gurgada? Exatamente. Tudo gordo, viu? E é tão gostoso. Olha, com certeza que deve ser a Vila da Gedo aqui. É, mas depois ainda tem o Tifi. Depois aqui é o... Olha só como é grande aqui, ó. Olha só. Depois é a Vila Marculina. Contanto, nesse momento, estamos passando aqui na Vila Lajeiro. Não, Chapada do Lajeiro. É. Eu acho que é Lajeiro. É, eu vou perguntar. A gente não acha que ensinaram a tracamento, né? É, tem que dar a ver. A gente que visita pela primeira vez é tão diferente. Longe, a gente acha, né? A gente acha que é longe. Eu sei como as pessoas moram aqui. É a mesma coisa pra nós, né? É. É verdade. Eu digo que é longe ou é remoto, não. Pode andar aí o resto do dia, dois. Olha só. A gente até gosta de andar mesmo, né? Não, eu não gosto não, porque eu venho lá tosse. Olha só, e é grande a vida. O pessoal fica olhando pra gente e a gente fica olhando pra eles, não é verdade? Hum, hum. Vê se a gente vê alguém que já viu em outro lugar. Olha só a caça. Aqui é a chapada do Longeiro, é? E aqui? E aqui é o quê? Aqui é os tipis. Ah, já os tipis. Aí depois a vida masculina, né? Ah, certo. Que eu tô indo pra lá. Ou tá certo? Porra, obrigado aí. É evitar mostrar as pessoas. Que não, às vezes, não querem nem aparecer no vídeo. Opa. Eita, a gente pediu de parar e dizer que a gente é convidado. Tão fazendo um monte de coisa ali. Tipo aniversário. Olha só os vaqueiros. Você tem gado, tem vaqueiro. Com certeza. Vê. Tudo admirado, você viu? Ah, senão ela tá na chapada do Longeiro já. Quer dizer, no tipis, tipis, exatamente. Eita, tá vindo ali as meninas do maldito. Tudo admirada. Vamos ver se tem esse carro dentro. Por que o carro não pode estar parado todo tempo, né? Não pode entender. Lá na casa tem o carro lá na frente. Ah, que é o campo. Isso. Aí lá na casa lá, que o carro não tá mais na frente. É, porque eles dizem que o carro tá na frente. E aqui é um gancho. É uma furquilha. Pois é, que era pra perguntar aqui. Na casa não. Não, mas talvez... Não sei. Não sei. Não tem pra perguntar. Ah, lá está o campo. Nós podíamos ter parado ali lá no restaurante. É, pois é. Não, é pra cá mesmo. Aí tá o campo. Ele diz que tem pôr do campo abandonado. Que é isso aí. Isso. Tem a estrada aqui bem conservada, viu? Tá boa, rapaz. Nossa. Olha que paisagem bonita. Chega a dar aquela saudade de voltar pra... A terra querida. Eu acredito, Chico, que essas pessoas que assistem... Que moram tão longe... Sendo saudade, né? Ah, com certeza. Olha só, Tietchan. Aqui tem esse pé de sapucarana. Xaxéu tão fazendinho. Que raramente a gente vê no pé de sapucarão, né, Reginaldo? É. E tem e muito. É, não sabia não. Sempre a gente via uns pés de... De Angico. De Angico. Mas... É andando que a gente aprende e vê outras coisas. Então vamos perguntar logo por aqui. Porque o carro não vem mais. É um referência muito difícil o carro parar da porta. Já vem outra vira daqui, ó. Eu imagino que seja pra cá, bem. É. Pois vamos lá. Olha só, aqui já é a Vila Marculino. Vai me disser pra eu entrar. Por trás da igreja. Tá ali o moço ali. Aqui já é a Vila Marculino, não é isso? Não, é toda a Vila. Eu tô indo certo aqui, tô? Tá. Ah, tá certo. Obrigado aí. Quem disse que tinha uma igreja, eu não tô vendo. Ah lá, na frente. Onde? Ah, sim, sim. Porque a igreja tá com a frente pra lá. Outra casa antiga aqui. Aqui é coisa pra todo lado, estrada pra todo lado. Muita estrada. E aqui é o Matalho, acho que a gente podia ir por lá. Essa casa é antiga, mas ele fica muito batinha. Muito bonito aqui, ó. As cabras soltas. Mais vacas pra vir. Quando eu vim foi espelho, virou aqui mesmo. E vamos embora. Pronto. Chegamos aqui na Vila Marculino. Nosso destino final, portanto, foi bom demais. E muito bonito também aqui. Olha só. Essa daqui é menor, essa vida aqui. Tô vendo ali o último poste. E parece que é nova, viu, Chico? É. Aparentemente. E assim foi a viagem até chegar aqui na Vila Marculino. Tem uma volta. Pois muito obrigado. Tietoinha. Oi. Obrigado pela vinda. Obrigada a você por a carona. Quando vim passear, me convide, viu? Sim, sim. Pois muito obrigado. Valeu, valeu, valeu. Agora vamos descer aqui. Valeu, valeu. Tietoinha. 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 Obrigado.